A Câmara aprova a medida provisória do programa Médicos pelo Brasil e a bola agora está com o Senado. Reportagem de Camila Iunis. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a medida provisória do programa Médicos pelo Brasil. Na mesma sessão, os parlamentares também votaram os destaques do texto base, que foi aprovado com 391 votos a favor e 6 contra. A medida provisória segue agora para o Senado, onde terá de ser votada até esta quinta-feira, sob o risco de caducar. O novo programa substitui o Mais Médicos, criado durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e busca viabilizar o envio de especialistas a locais de vulnerabilidade social. A proposta prevê que os médicos escolhidos passem por um processo seletivo que compreende prova escrita e curso de dois anos. Inclusive, os médicos cubanos, que ficaram no país após o fim do Mais Médicos, também poderão ser reincorporados e contratados pelo novo programa por um prazo de até dois anos. A Câmara dos Deputados também votou nesta terça-feira um projeto de lei que possibilita algumas mudanças no Revalida, exame feito para dar validade ao diploma de médicos formados no exterior. Uma das medidas é realizar a prova duas vezes no ano. Atualmente, o teste não tem uma periodicidade precisa. O Revalida, que é composto por uma fase teórica e outra prática para testar as habilidades médicas, é bastante criticado por ser considerado uma prova difícil. O deputado Giovanni Scherini, do PL do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância da participação das universidades no exame. Nós queremos que as universidades participem do Revalida, mas que o Revalida também não seja uma coisa impossível do médico passar justamente para atender outros interesses. O interesse tem que ser a saúde do povo. Também está previsto no projeto de lei que tanto universidades públicas quanto particulares poderão aplicar o exame, desde que tenham notas entre 4 e 5 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Obrigado.